Opa, tudo bem pessoal? Boa tarde. Vamos lá? Bom, obrigado por estar... eu agradeço ao Guru São Paulo aí de novo, mais uma vez apresentando, né? Várias palestras da hora, espero que a minha vocês gostem também. Trago alguma coisa nova aí para vocês, né? Alguma discussão, algum conhecimento. Se estiver falando muito baixo, eu desculpa, eu estou com a garganta um pouco ruim, mas eu consigo falar um pouco mais alto ainda, se precisar, tá bom? Só avisar. Hoje eu vou trazer um tema que talvez muitos conheçam, que eu acredito que são as Feature Flags, que eu vou falar um pouco dos conceitos dela, mas eu quero trazer um pouco mais para a prática dos casos de uso que a gente tem utilizado. Eu sou da empresa Vagas, tá? Meu nome é Danilo. Meus contatos aí, quem quiser depois entrar no GitHub, ter um blog e tal, LinkedIn, onde preferir, né? Então, como eu disse, sou lá da Vagas. A gente implantou lá a Feature Flag até recentemente, faz uns quatro meses, mais ou menos, para resolver alguns desafios específicos e acabou tendo outros benefícios também, que eu vou mostrar nos casos de uso, que a gente já conseguiu aplicar também. Então, em resumo, o que são Feature Flags em um sistema? Ele não é uma gene, né? A Feature Flag é um conceito, uma técnica de programação que você usa para você modificar o comportamento do seu código, do seu sistema, sem precisar editar o código durante a execução do sistema, tá? Ou reiniciar o sistema. Então, você deixa preparado ele para que com essa flag, você ligando ou desligando, ele mude algum tipo de comportamento de alguma maneira. Existem várias formas, tá? Então, quais os principais problemas que costuma-se usar a Feature Flag para se resolver? Geralmente, testes AB, por exemplo, ou lançamento de features semelhantes a um teste AB, onde você quer liberar para alguns clientes, ou para uma porcentagem, ou só para uma pessoa, enfim. Ou quer ligar e desligar para fazer um teste, enfim. Uma coisa bastante legal que a gente tem usado bastante para fazer lá na Vagas, dessa forma, é o deploy em produção ou em QA, de um sistema que muitas vezes várias equipes mexem, várias features concorrentes estão entrando naquele sistema. Só que nem todas elas, às vezes, estão concluídas ou testadas. Até por ser de outras equipes, cada uma tem um fluxo e tudo mais. Umas são maiores, outras menores. Então, quando você começa a fazer uma feature que você vê que, putz, vai demorar, sei lá, um mês para eu fazer, ou três sprints, aí depende da equipe, né? Você coloca já pensando em fazer com flag e deixa ela sempre desligada. E aí, se outro time que vai fazer o deploy do mesmo projeto está lançando coisa mais constante, ou seu próprio time está lançando outras coisas no mesmo sistema, você não impede o deploy para nenhum ambiente, porque você tem a flag e só deixar desligada. E também facilita porque você vai fazendo um deploy incremental do seu código, você não vai fazer aquele pull request gigantesco, né? Porque você foi emergendo aos poucos e tal, sem medo de quebrar alguma outra coisa da aplicação. Então, isso a gente tem usado bastante. Também é possível, de repente, você não quer utilizar uma API para autorização ou alguma GEM, só quer fazer um permissionamento básico para alguma feature, você pode utilizar. Então, permissão de visualização, tal cliente, tal empresa, ou, enfim, determinado período. Por exemplo, clientes premium podem ver tais funcionalidades ou não, você pode usar a feature flag, coisas assim. E também existe uma classificação de flags que são chamadas de operacionais, onde você pode utilizar para manter a operação do seu sistema, enquanto ele estiver passando por uma sobrecarga, de repente, ou algum problema. Então, um exemplo que você tem lá o core do seu sistema, está funcionando e está num momento de carga muito intenso, de acesso, enfim, de uso muito intenso, e você tem uma outra feature, que é um pouco mais complementar lá, mas que ela também tem muito acesso e acaba trazendo um volume maior ainda. Você pode, eventualmente, desligar essa feature que não é core, e falar, não, eu já estou com um pico de acesso, eu não consigo mais provisionar mais máquina, enfim, aumentar as máquinas, então eu vou desligar essa feature secundária por uma hora aqui, para depois normalizar, não cair o meu core. Então, esse é um tipo de flag que também pode ser usado. Eu vou falar um caso de uso que a gente teve, que foi mais ou menos isso, mas hoje a gente não usa desse tipo. E, como eu já falei também, a atuação de mais de uma equipe no mesmo projeto. Hoje a gente utiliza, a gente tem um core do nosso projeto, que é a ferramenta de recrutamento e seleção, que as empresas utilizam. Ele já está sendo migrado para a Ruby faz alguns anos. É bem complexo, tem miasp, bem pesado. E aí a gente acaba tendo alguns códigos em Ruby, que são maiores também, não chegam a ser tão grandes quanto o legado, mas são grandes. E hoje a gente, quando começa um novo projeto, já está separando, agora que é a moda, que é micro front-ends, está nessa linha, tentando ir para micro serviços, mas talvez para a gente não faça tanto sentido, a gente está avaliando, mas já está fazendo os projetos mais separados. Mas o nosso projeto principal em Rails, ele ainda acabou ficando um pouquinho grande, então tem atuação de mais de uma equipe, muitas vezes, no mesmo projeto. E algumas coisas que ela não resolve também, nem tudo ela resolve, ou não 100%. Por exemplo, quando você tem alterações em bancos de dados, se você usa migrations, por exemplo, ainda até é mais possível, porque você gera lá um arquivo de código, nesse seu código da migration, você pode, é Ruby comum, geralmente você pode definir o que você quer fazer. Se tiver a flag, faz uma coisa, se não tiver, faz outra. Mas se de repente você tem que mandar o seu script lá para o seu DBA, aprovar alguma coisa assim, muitas vezes a modificação no banco vai ter que ser postergada aí, e aí pode ser que impacte a sua feature. E aí a feature flag não vai resolver isso. Quando você tem duas features, mas no mesmo código, ou então em códigos separados, mas que são muito dependentes um do outro, e aí você teria que ficar pondo, sei lá, dez flags para poder tentar sincronizar uma feature com a outra, ligada, desligada, isso pode acabar se tornando mais um problema do que um auxílio. Da mesma forma com esse código acoplado, às vezes features muito complexas, então você usaria muitas features, muitas flags, porque ela envolve três, quatro páginas lá do seu front-end, sei lá, ou componentes, no caso a gente está usando o React, então pode envolver vários componentes. Então, nesse caso, até pus uma sugestão, de repente uma feature branch, você é melhor, a gente tem usado isso no Vagas bastante, então a gente, dentro de uma feature branch, a gente tem as feature flags, mas elas são bem menores, porque elas só definem o acesso àquela nova feature, que vai ser lançada só depois. e aí a gente vai usar aquela outra estratégia de poder fazer o deploy em QA, porque a feature está desligada, que eu comentei anteriormente. E, ou uma base de código também, que tem uma arquitetura muito rígida ou muito complexa, de repente, você vai ter mais dificuldade em utilizar a feature flag para isso, mas aí é questão sempre de análise cada cenário. Trazendo um pouquinho das opções para a Ruby, então, quando a gente decidiu usar a feature flag, a gente foi atrás, no Ruby Toolbox e outros sites, para juntar no próprio Ruby James, e a gente fez algumas análises de James. Mais de 10 delas que a gente viu, elas não tinham releases pelo menos há um ano já, e aí mais de 4, 5 anos, então eram projetos que foram lançados e abandonados, praticamente. Então, tem a feature, Mongo ID feature, MAK2 feature, tudo com feature nome, o pessoal é bem criativo aí, feature flipper, feature guard, flagship, várias. Então, elas, muitas vezes, eram até boas, essa Atilla, ela tem até uma DSL legal, mas ela também estava mais de anos sem ser usada, então, a gente preferiu não arriscar, usar esse tipo de Jam. A gente achou algumas outras melhores, que até estavam com mais commits, ou mais usadas, por exemplo, a cookie flag, RB flag, bandeira, essa Ruby Server SDK, também, que é de um serviço SaaS, que é o LaunchDarkly, o Rollout, e o Flip. a gente não usou nenhuma dessas também, porque, ou elas eram muito específicas, então, por exemplo, essa cookie flag, você só seta a sua feature flag com cookies, então, para, sei lá, genes que a gente tem, que a gente queria usar também, não daria, né? E, por exemplo, essa Ruby Server SDK, como eu falei, é só um SDK de um serviço SaaS, a gente não queria já começar a pagar um serviço terceiro para isso, sendo que isso ia testar, né? Outras, também, tinha outras limitações, como algumas, por a gente estar no ambiente do Ruby, o Rails, com o Rails que impera, muitas só serviam para o Rails, e aí, para a gente, apesar da maior parte dos sistemas, ser com o Rails, no caso, quando é web, né? A gente também tem outros frameworks, né? Tem o Grape, tem o Sinatra, enfim, está tentando usar o Roda também, agora, para alguns testes, então, não poderia se limitar só a isso, né? Porque uma outra equipe teria que escolher outra gene, então, adquirir uma que todas pudessem usar em conjunto. Então, a gente acabou pulando essas genes. Tinha uma aqui também, que só a flag era só um ID, era sempre um número, era muito limitado, então, a gente acabou pulando. E aí, a gente acabou chegando e selecionando essa gene, que se chama Flipper, que talvez vocês já conheçam, não sei quem já conhece a gene, Flipper, ou já usou? Algumas pessoas, né? Então, para a maioria, quem não conhece, então, o Flipper, por que a gente escolheu? Ela tem vários fatores de benefício em relação às outras, né? Primeiro, ela é desenvolvida e utilizada pelo GitHub, né? É não desenvolvida, mais ou menos, né? São pessoas que trabalham no GitHub que desenvolveram. Mas ela é utilizada lá no GitHub. E, além disso, é open source. Então, já dá uma confiabilidade, né? Ela tem um foco em performance também, simplicidade e flexibilidade. A gente percebeu isso vendo realmente o código dela, ela não é só propaganda, né? Ela tem muitos adapters, ela é muito mais flexível que outras que, às vezes, dependem só do Active Record ou dependem só de um Redis, por exemplo. Ela tem adapters para praticamente qualquer coisa que você quiser. E ela tem também uma ideia interessante que é de ser extensível. Então, você pode criar o seu próprio adapter. Você tem, ah, eu tenho o meu banco aqui de Atomix, sei lá. Não tem o adapter, mas eu posso fazer e criar com Ruby normalmente. Ela tem também algumas coisas interessantes que são genes complementares. Então, tem gene para você cachear, por exemplo, suas features, flags, instrumentação, se você quiser mandar para algum serviço de APM, por exemplo. Se você quiser fazer uma API centralizada de feature flags para servir todos os seus sistemas, ela tem já disponibilizando todas as rotas de uma API já. Então, você só inclui o módulo e você já tem criação, obtenção, tudo como API dessas suas features. E uma coisa interessante também que só uma tinha, mas muito feia, que era uma interface web. O Flipper não é tão maravilhoso, mas já é um pouquinho melhor. E aí, você pode dar acesso até para a sua área de negócio, de repente, para o seu QA. Hoje a gente faz isso. o nosso QA fala, eu falo para ele, eu subi a feature tal, você habilita com tal flag. E aí, ele pode testar coisas isoladamente também, ou em conjunto, com qualquer combinação que ele queira. E a quantidade de downloads e estrelas no GitHub, de commits e tudo, a gente viu que é uma gene realmente bem ativa, então, nos trouxe mais segurança que não vai ser abandonado, assim, de repente. e além dessas genes que eu falei complementares, tem outras, ele tem essa Flipper Echo, por exemplo, que você tem, por exemplo, usar, você quer vincular com o seu Slack quando uma feature for criada, ou habilitada, ou desabilitada, você tem como fazer um, com o Flipper Echo, mandar no Webhook, lá do Slack, ou criar o seu também, qualquer, para vincular com qualquer outro sistema de mensageria, ou qualquer outra coisa. E o Flipper API é o que eu já comentei, ali em cima. Então, assim, trazendo esses benefícios, citar um pouquinho os usos que a gente teve. Eu não pude trazer o código, por questões que é fechado e tal, mas eu tentei fazer um desenho que ficasse claro como a gente usou isso. Então, um dos usos foi exibir novas informações na interface. Então, a gente tem a vaga, que a empresa vai pegar e filtrar os candidatos daquela vaga. Hoje, ela vê no formato de, como se fosse um card, assim, numa lista. E tem várias informações da vaga que são importantes para o recrutador. A gente está lançando outras informações ou modificando alguns campos para mostrar de forma diferente, ou dar possibilidade de editar, enfim. Então, essas novas informações como que a gente tem feito. Então, a gente hoje trabalha com uma estrutura de BFF, que seria o Backend for Frontend. Então, a gente tem, sei lá, 20 APIs, aí a gente tem um cliente, que é esse BFF, que o nosso Frontend vai utilizar, chamar uma rota só e se a gente tiver que chamar mais de uma rota de API, a gente, é esse BFF que dispara e recolhe as informações, compila e manda para o Frontend de novo. Então, o BFF aqui é isso. Ele é em Ruby, hoje é um Rails. Então, a gente está com a flag aqui desligada do Flipper. Hoje, a gente guarda o nosso adapter é do SQL, que a gente usa um Postgres para guardar as features, flags. então, a gente tem uma rota que o BFF disponibiliza, por exemplo, aqui genérica, BFF features, por exemplo, que o Front bate lá e eu vou retornar, por exemplo, aqui eu estou retornando um Array vazio, então, mostrando que a flag está desligada, então, para o meu Front, que como eu falei, é React, então, ele sabe que ele vai só, não sei se tem coisinha aqui, tem indicador aqui? Não, não tem. Bom, aí ele vai indicar, então, para o Front End, não tem nenhuma feature, então, beleza, eu sei que são só os meus componentes antigos ali, o old A e o old B. A partir do momento que eu ligar isso, acho que eu buguei aqui o negócio. Bom, vou passar aqui, vai. Então, está desligado aqui, aí a partir do momento que eu liguei, a minha flag, essa minha rota, internamente, lá no meu código, eu sei que eu tenho que retornar para o Front, naquele array, new feature, então, ele sabe que ele tem que exibir a nova feature, então, a gente conversa assim entre o back e o front, e aí ele vai exibir, além dos dois componentes antigos, um novo componente, por exemplo, que é essa new feature, então, a gente atrelou assim, porque a gente consegue evitar códigos de, os ifs, tanto no back, quanto no front, a gente deixa só aqui, centralizado, no back-end, e o front-end só carrega dinamicamente os componentes, conforme precisar, tá? Ou então, pode ser também um componente antigo, também, só que ele recebe uma propriedade lá, dizendo se é para renderizar ou não uma feature interna, então, de repente, você tem um componente pai ali, e aí lá nos filhos, a lógica, aí você não precisa ficar cada página do seu, ou cada componente fazendo um fetch, verificando, você pode ir passando por próprios ali, no caso do react, né? Ou, ou view.js, enfim, outros que tenham nesse estilo, né? Então, isso a gente tem usado bastante. Um segundo caso, que não é informações novas, é alterar a origem dos dados, então, a gente tem o nosso BFF consumindo uma API, só que eu quero mudar a origem dos dados de uma mesma rota. Então, o front-end está aqui, renderizando normal os componentes dele, a partir do BFF, né? Com a feature flag desligada, e, quando está desligada, o meu BFF, ele chama a minha API nessa minha rota antiga, né? A partir do momento que eu ligo, eu simplesmente o meu BFF vai ler minha nova rota. Como elas são compatíveis, né? Tem que ser, claro, é o mesmo contrato. Então, para o front-end vai ficar transparente. Na próxima request que ele fizer, já vai vir as informações novas. Então, hoje a gente fez esse esquema na página inicial, por exemplo, do sistema do recrutador. Ele via algumas vagas com alguns critérios e hoje está disponível para ele ligar lá, para a gente ligar por cliente e ele ver as vagas que ele editou mais recentemente, por exemplo, que é um outro critério. Então, a gente usou a flag para mudar a origem dos dados. E um terceiro caso também, alterar a estrutura de um campo, por exemplo, que tinha de retorno, mas sem precisar ficar fazendo uma V2 da API, que seria muita coisa, que é uma mudança transitória, que vai ser definitiva, está sendo trackeada para ser definitiva logo. Então, o que a gente fez? Então, o nosso front está lá de novo, lendo o BFF, só que aí a gente fez a feature flag tanto no BFF quanto na API. A gente realmente duplicou, pôs aqui essa feature flag. Se ela está desligada, então, eu tenho os meus dados, a API vai retornar esse exemplo aqui. Então, eu tenho o campo ID, opção, e aquele atributo aqui, que é só um inteiro, é o valor 100 lá, por exemplo. Quando eu liguei a flag, aí eu tenho que sincronizar, ligar nos dois sistemas. Eu liguei na API, no BFF, a mesma rota, no caso, e aí eu estou retornando aquele campo atributo numa estrutura de objeto, mantendo o valor 100, só que eu tenho lá um outro campo, um status, alguma coisa, que dá um ok. E eu fiz isso porque, pô, fazer um V2, eu ia ter que mudar aqui a rota que está chamando, poderia ter usado aquela outra estratégia. Mas não faria sentido eu criar um outro controller do V2 só para ter um dado diferente, sendo que vai ser o final ali depois, a gente não achou que faz sentido, por não ser uma API pública. Pode ser que numa API pública eu fizesse uma V2, fizesse sentido uma V2. Então, a gente usou, nesse caso, a feature flag sincronizada nos dois sistemas. E quando eu mostro uma assim, é só uma mesmo, não é que tem três feature flags que estão espalhadas por várias partes do código, não, é um lugar do código, define isso, é uma feature flag. Esse é o ideal. Queria mostrar um pouquinho o código do flipper para vocês. Eu não copiei e colei nos slides porque o ritmo dele realmente é muito bom. Então, eu só separei as partes lá do GitHub um pouquinho mais interessantes que a gente utiliza e vou mostrar aqui para vocês. Então, essa tela aqui, por exemplo, ela é do flipper UI. Então, é a interface web dele. Você acessa uma URL que você mesmo define e consegue ver a lista de features existentes. Então, aqui, as features estão ligadas, desligadas e o amarelinho é se ela é definida por meio de um true ou falso só, ligada, desligada, ou se você definir um grupo de pessoas, de clientes para ver aquela feature ou atores que ele chama que pode ser, geralmente, assim, atores é um usuário específico, você quer limitar por usuário e grupos, você quer limitar, quer criar um grupo de usuários realmente, ah, é o usuário premium, é o usuário comum, é o usuário beta, coisas assim. E aí, você consegue visualizar. Entrando em uma delas, você visualiza essa tela aqui, então, essa feature, por exemplo, stats, ela está desabilitada, você pode habilitar ela aqui no enable, ela é só um true ou falso mesmo. Aqui, ele consegue definir, se for definido por atores, a porcentagem, então, que eu comentei para fazer teste AB, coisas assim, e uma coisa interessante que é a porcentagem do tempo também, então, é aquela coisa assim, 75% dos requests, 75% do tempo vai cair numa rota e 25% na outra. Então, é aleatório, não é por um ator específico, pode ser que aquele mesmo cara que acessou sua API veja uma coisa ou outra, porque é baseado no tempo. e aí você consegue fazer os grupos aqui também, via código, você faz os grupos e aí na interface você só vincula grupos com flags, é bem intuitivo aqui o uso dele, ou atores também, aí os atores você consegue já incluir aqui, porque como é um usuário por vez, é um identificador só, você consegue pôr. no nosso caso, a gente vê por ID, ID do funcionário muitas vezes, então a gente põe o ID do funcionário, adiciona, ele já está lá, se for por ator é bem tranquilo de fazer, e aí você pode deletar a feature também, ele já vai fazer tudo para você. Então, falando dos adapters, como eu falei, aqui na lista de adapters que eles dão suporte oficial, então tem o Active Record, o Active Support Cache Store, do Cassandra, Cassanity ele chama, HTTP para fazer API, memória, tem um monte de coisa, arquivo, read only, é legal, se você não quer que alguém modifique, você pode gerar read only, por exemplo, então tem essa possibilidade. Redis e o SQL, quem usa o SQL também, o Active Record pode conectar com qualquer banco aí que tiver. Então os adapters, o que ele chama de gates, que é o tipo da flag, então se é boolean, se é por grupo, se é por ator, ele chama de gates. Então o boolean é o mais simples mesmo, então você define uma instância do Flipper, que é um singleton, na verdade, que ele vai definir, e ele, você consegue ir acessando em qualquer lugar do seu sistema, como se fosse um hash mesmo, ele é bem tranquilo, então o nome da feature, e ponto enable, você habilita, ponto disable, desabilita, e se quiser ver se está off ou on, você tem um método enabled, aí ele não tem o disabled, mas enfim, só o contrário, é simples de fazer, se quiser também. Então é só isso, realmente o importante é você não espalhar isso pelo seu código em mil lugares, e por sempre centralizado. Então, por ator individual, você vai utilizar basicamente a mesma ideia, do enable, disable, só que passando aquele seu ator, que pode ser a instância da classe que você quer definir como ator. E o grupo também, se você tem um grupo, você dá um enable group e o disable group. Eu não vou passar por tudo, mas o mais importante, por exemplo, aqui a classe user é o nosso ator. Toda a sua classe que vai ser ou um grupo, representar um grupo, ou é um ator, você tem que implementar esse método flipper ID. Então, por exemplo, vamos dizer que seu user ID é 123, o seu ID do user, 123. Você tem que pôr flipper ID, esse método, ele retornando o ID do seu usuário, 123. Aí aqui no caso ele está concatenando, também fazendo a chave ser um string, mas pode ser só o ID também. mas você tem que criar esse método ou como um alias mesmo, tanto faz, mas ele tem que responder ao flipper ID, que é por meio desse cara que ele controla se está habilitado para aquela pessoa, para aquele grupo ou não. E aí tem os outros exemplos de porcentagem, não vou passar todos, mas vocês veem que a DSL dele, a sintaxe é muito simples, é muito declarativa, fácil de entender. E, acho que por último, ah, e outra coisa também por último, que é a questão do nosso acesso à interface, como esse código vai para QA, vai para PROD, você tem que pôr autenticação nessa rota de habilitação, porque se você estiver usando só em QA, dependendo, não, mas a ideia é que você use a flag também para ODI, justamente para ter aqueles benefícios. Então, a gente utilizou essa forma que ele indica aqui, que você utiliza o próprio hack alpha basic mesmo, ele vai abrir um pop-upzinho, pedir usuário e senha que você definiu aqui, com variável de ambiente, de preferência, e aí você monta essa rota onde você quiser, lá no seu routes, então não precisa ser só para QA, só para dev, pode ser production também, tá? Tem outras formas também, aqui você pode chamar, de repente, uma própria API sua de autenticação, enfim, pode ser algo mais complexo, né? Pode bater num banco seu, tanto faz, você faz o que você quiser. É isso que é a flexibilidade do flipper, né? Que ele é Ruby comum, puro, ali não tem uma DSL muito complexa, muito travada, então você consegue fazer o que você quiser, tá? Então, voltando aqui. Então, alguns desafios, assim, que a gente tem, e algumas discussões que a gente tem tido na vagas, de próximos passos e tal, como eu falei, a gente está há uns quatro meses, cinco, usando, então ainda tem alguns desafios, que é como controlar essa proliferação de flags, né? Isso é muito rápido, a gente vai ver, tem 15 flags já, fala, putz, a gente tem que limpar, né? Ficou alguma coisa aí que está errada. Então, isso é um desafio, tem que ser bem discutido. A questão de flags para controle de acesso, como eu falei, de repente você está precisando usar alguma API de autorização ou alguma GEM, é importante você pensar bem isso para não, porque às vezes você usa para uma vez, para permissão de uma coisa, aí todas as outras, sabe que vai proliferando igual, né? A praga. Então, de repente você fala, não, a gente está usando aqui só para esse caso específico, não deve ser usado. Então, tem algum tipo de guideline aí, né? Na equipe, enfim, na empresa. E outros aí que a gente ainda não descobriu, de repente, mas, um outro também que eu não coloquei, mas que é como você remover essa flag, né? Você tem que ter um prazo máximo para aquela flag existir, ela não deve fazer parte do sistema ali eternamente. ou pelo menos não a maioria delas, só uma ou outra. Porque, senão você, sei lá, de repente, nem vai saber por que está dando algum erro depois, é por causa de uma flag que você esqueceu de habilitar e tal, porque você tem muitas. Então, é perigoso deixar crescer também por causa disso. Você pode deixar lá uma flag que deveria ser tirada, um débito técnico, alguma coisa assim, que nunca vai ser tirada. Então, assim, resumindo, as flags, a feature flag é uma técnica bem bacana, bem poderosa da gente utilizar no dia a dia, ela nos facilita o trabalho com vários times ou em APIs, aplicações grandes, deploys incrementais, ela ajuda muito, tá? E permite modificar, então, esse comportamento do código. só que é importante considerar os tipos de flag, então, o tipo de uso que você vai ter, então, considerar bem isso, como você vai administrar isso, é importante ter essa discussão antes de começar a usar, para não virar um problema e depois ter que ser resolvido. E, por mais que elas ajudem, elas também introduzem complexidade, mesmo que elas estejam num lugar só, porque como está mexendo com o comportamento do software, sabe que podem nascer bugs de comportamento inesperado, de repente, por causa das flags. Então, tem que tomar cuidado com essa complexidade e controlar, realmente, não deixar elas crescerem. E, é, com isso restringir o número total, não deixar aumentar o total de flags de forma descontrolada. E, bom, a principal referência de esse artigo do Pete Hodgson, que está no blog lá do Martin Fowler, tá, eu deixo aqui. Ele é bem completo, ele dá alguns exemplos bem simples também em JavaScript, mas, assim, é muito detalhado, é um artigo bem completo mesmo sobre o que são as flags, como utilizar. E, esse site também, featureflags.io, ele tem uma interface bem bacana, ele fala sobre banco de dados, sobre blue-green deployments e várias outras coisas relacionadas à feature flag. Talvez esteja um pouco desatualizado em relação às ferramentas, que eu entrei lá, tinham poucas genes, nem o flipper nem estava também, mas, como é um conceito que não muda tanto, então, tem bastante coisa que dá para pegar desse site ainda para você estudar, implementar na sua empresa, enfim, no seu sistema. E, e é isso, gente, obrigado pela atenção, qualquer pergunta aí, valeu, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? não? Bom, beleza, qualquer dúvida depois que vocês tiverem, eu estou por aqui até o final também, a gente está contratando na vagas também, aproveitando, todo mundo fala, quem quiser falar comigo, eu explico como que é o processo lá, e é isso aí, valeu, gente, obrigado. 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 Obrigado.